Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio da Belgrar Madness, primeiro jogo, primeiro confronto da segunda rodada, também conhecida como quartas de final. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui para falar com o Lucas Nepomuceno. Lucas, chegou a hora de dois vitoriosos se enfrentarem, é assim que chama Matamada, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Como diria aquele dito popular, Guilherme, duas almas se encontraram, aram, 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 no portão do cemitério, uére, uére, uére. Uma disse para a outra, 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 mas que alma vagabunda. Grande jogo, vem por aí, Guilherme. Eu gosto mais daquela carne e unha, alma gêmea, bate coração. Eu não estou aqui para falar mal de Fábio Júnior, né Guilherme? Então, 2009, um dos favoritos, para dizer a verdade, Guilherme, o vice-favorito da competição, segundo os analíticos dos nossos amigos ouvintes que apostaram lá. Existe isso? Vice-favorito? Existe, vice-favoritismo aqui no Belgrado Madness existe. Tudo que pode não existir na vida real, aqui existe porque é uma grande doideira, né? Então, essa equipe de 2009, o draft de 2009, que é puxado muito por James Harden e Stephen Curry, é o segundo mais favorito aí da galera, é o vice-favorito, nas apostas, belas apostas dos nossos brackets recebidos pelos ouvintes antes mesmo de começar o Belgrado Madness, era o segundo time mais hypado, né? E ele chega com essa obrigação de chegar pelo menos até a final, não é um caminho fácil e hoje enfrentam senhores distintos, Guilherme, da classe de 2001. Senhores distintos e é distinto não no sentido, assim, de diferente, né, Lucas? É distinto no sentido de distinção, que também tem a ver com diferença. É, eles são muito distintos porque, primeiro, né, todos estão aposentados já. Então, já vários grisalhos, né, alguns já com aquela barriguinha típica de quem se aposentou há um tempo e tem uma vida confortável, e alguns aí já trabalhando como senhores, já de repente como no staff de times, outros como comentaristas. Então, eles estão com muito tempo livre agora pra prestar atenção no Belgrado Madness, ao contrário da galera de 2009, que provavelmente a Nata, né, que vai ser comentada aqui, tá treinando pros playoffs, menos o Curry e o Blake Griffin, e acho que sim. E, então, tem mais chances de 2001 ouvir esse podcast, então, talvez eles sejam os favoritos de verdade. É isso aí. Hoje temos a excepcionalidade dessa partida estar sendo realizada com um gramado molhado, Lucas. É isso, né, a gente até contratou aí uma equipe pra fazer essa sonoplastia de chuva, então, se você durante o podcast ouvir o barulho de chuva e saiba que é tudo um plano do Café Belgrado pra deixar o jogo muito mais realista. Guilherme, quer saber uma grande diferença a um jogo de quartas de final pra um jogo de oitava de final? Nas oitavas de final tem 16 equipes em jogo, nas quartas só 8, acertei? Mas eu perguntei a diferença de um jogo. Um jogo é um contra o outro, Guilherme. Então, número de competidores durante esse jogo não vai ter diferença. O que vai ter diferença, além daquela que você falou, né, que não tem mais time bobo, o time bobo que tinha, foi varrido 4x0, que era de 2000, e agora só tem time bom, que foi pelo menos suficientemente bom pra passar de fase. 2001, por exemplo, Guilherme, que é o time que não tá tão bem ranqueado assim, oitavo ranqueado, mesmo assim venceu e venceu bem na sua estreia, chega pra esse jogo com Tony Parker, com Paulo Gasol, grandes jogadores, né? Jogadores já a rao da fama garantidos, alguns até com camisa aposentada. 2009 também tem um elenco super forte, a gente vai já falar sobre isso, mas tem algo diferente no formato do jogo, não apenas na qualidade dos envolvidos, mas no formato do jogo, a gente falou que não ia explicar mais a regra total da competição, mas o critério do segundo quarto muda, né? Já sabemos quantos All Stars tem nos 4 primeiros anos de todas as equipes que passaram pelo Belgrame Ernest, então agora o inimigo agora é outro, Guilherme. Agora no segundo quarto? Acho até que eu vou deixar pra explicar no segundo quarto como é que vão funcionar os segundos quartos das quartas de final, assim a gente já vai pro jogo, Guilherme, senão é capaz de acabar explicando duas vezes. Gostei aí, agilidade, não ganhamos tempo dessa vez, eu tinha uma longa teoria aqui pra falar sobre Bansky, você gosta de Bansky, Lucas? Guilherme, aqui em Fortaleza tem a Bransky, que é uma loja com belas roupas, mas infelizmente não patrocinou o Café Belgrado, então não falaremos dela. Mas Bansky, sem esse R aí e com Y no final, e também com A em vez do U, ou seja, bem diferente da Bransky. Bansky é um dos mais ousados seres humanos ou conjunto de seres humanos nesse planeta, né? É isso mesmo, eu e o Lucas nos empenhamos aqui num debate até investigativo sobre Bansky. Eu tenho dois suspeitos. Isso vai ficar pra outro momento. Não, mas tem que dar pelo menos o básico do Bansky, né Guilherme? Você tocou nesse ponto aí, muitos ouvintes sequer ouviram falar desse nome, você tem que dizer pelo menos alguma coisa aí, por que você lembrou de Bansky? Eu lembrei de Bansky porque eu sigo no Instagram o perfil do Moco Museu, que é um museu de arte supermoderna. Não sei nem se é o tema adequado, mas é um museu muito revolucionário lá de Amsterdã. Arte supermoderna, é muito bom. E entre outras coisas, eles têm... Se não tem ainda essa alcunha, tá na hora da gente patentear, Guilherme. Registrar essa alcunha porque é muito bom, porque arte moderna há quanto tempo já tá aí, né? Pois é, é muito moderno. Então, e o Bansky, na verdade o Bansky é um artista de rua, né? Os quadros dele, não dá pra você tirar da rua que ele foi pintado lá. Na Inglaterra, geralmente, né? Ele é de Bristol. E levar pra Holanda. Mas eles fizeram uma tipo uma mostra, uma exibição de Bansky. Eu tava mostrando pro Lucas as obras, sim, né? A gente tava conversando a respeito. Tem uma obra recente que ficou até viral aí na época da pandemia, que é uma criança segurando um bonequinho de uma enfermeira, né? Uma profissional da saúde, do sistema público de saúde britânico. Como se fosse um super-herói aposentando os outros super-heróis de antes, né? O Batman, o Super-Homem, sei lá. O Homem-Aranha, não lembro quais eram. E no meio disso veio aquela história que ficou bastante famosa quando um quadro dele foi destruído numa exposição aí. Na verdade, depois de um leilão. E o Lucas fez uma análise investigativa aí. Ele já tem os suspeitos da teoria do Lucas que o Bansky estava no ambiente e foi ele que destruiu o quadro com controle remoto, é isso, Lucas? É, porque pra aquela tecnologia ali, provavelmente precisa pra garantir... Ele não ia ficar dependendo do Wi-Fi do museu estar funcionando bem, Guilherme. Ele certamente queria estar lá perto pra poder fazer o seu quadro se autodestruir. 1,4 milhões, não sei nem qual era a moeda, mas devia ser uma moeda mais poderosa do que a nossa. e foi simplesmente destruído, mas destruído de um jeito muito belo, né? Muito diferente. Muita gente que estava olhando lá que não tinha investido 1,4 milhões se divertiu também, deu aquele sorriso. De qualquer forma, mais um jeito aí de chamar atenção pra arte. E agora sim, Guilherme, ganhamos bastante tempo. É, isso o ouvinte não esperava, Lucas. Isso é Belgrame. Aliás, temos muitos ouvintes cultos, né? Se puderem aí mandar mensagens pra gente no Twitter, no Instagram, né? Fazendo que temos ouvintes que não são cultos, Guilherme. Que se a pessoa não for culta, não vai nem escutar o Café Belgrado. Nós temos muitos ouvintes cultos e outros tantos muito cultos. É isso que eu ia dizer. Você não deixou nem eu terminar a frase. Ok. Então, que se vocês souberem aí mais coisas de Bansky, mais detalhes, curiosidades, links. A gente gosta muito de clicar em links. Mande aí pra gente. A identidade dele. Aí não pode. Não pode mandar pra gente a identidade dele? Não. E se o Bansky for o nosso ouvinte, ele quiser falar pra gente que ele é o Bansky? Aí pode. Mas aí tem que mandar a prova. Tem que mandar do perfil verificado do Bansky. Ok. Mas aí mande pra gente aí. Arroba o Guilherme Tadeu, o Café Belgrado. Quem verificou o perfil do Bansky? Tá aí. Tá aí uma questão que ninguém respondeu até hoje, Lucas. Mas deve ter sido uma dessas casas de leilão. Não, não. Porque ele até boicota os caras. Não sei, Lucas. Vamos ao Belgramano. Ok. Belgramano hoje, Guilherme. Manda link. Manda link do Bansky, gente. O primeiro quarto desse primeiro jogo, das quartas de final do Belgramano, foi sorteado por ele, Guilherme. Ele mesmo. Eu vou dizer uma característica dele e você vai tentar adivinhar quem é essa pessoa, tá? Vamos lá. Uma voz rascante. Rascante? O argentino. Exatamente, Guilherme. Tcherry, o argentino caribenho, que recentemente teve uma performance brilhante no Belgrado Festival, né? Um festival de música dos ouvintes do Café Belgrado lá do nosso grupo do Telegram. E ele, com sua voz rascante, conquistou muitos fãs e muitas pessoas aí que querem o seu autógrafo. Mas, aqui, ele nos ajudou, Guilherme, a escolher o critério desse primeiro quarto e o critério que ele sorteou foi melhor 3&D, um critério aí que eu e o Guilherme adoramos. É um debate muito grande, né? Na NBA, por exemplo, o que é um 3&D? Não é tão grande assim não, mas pra motivos de competição, Guilherme. O Juarez Soares vai dizer que é muito importante. Porque, assim, o Klay Thompson, por exemplo, ele pode ser considerado um 3&D. O Kawhi Leonard, ele pode ser considerado um 3&D. Ou o 3&D, necessariamente, é role player. Eu tendo a concordar com quem acha que sim, que é role player. Mas é porque, principalmente o Klay Thompson, ele basicamente arremessa de três e defende, né? Ele não tem aqueles momentos de ball handler, como o Kawhi tem, muito mais do que ele, né? Mas essas classes, Guilherme, tem jogadores bem clássicos aí pra 3&D. Tem, essas classes tem. Eu tento concordar com você, Lucas, assim, com as pessoas que concordam com você. Mais com elas até do que com você, nesse caso. É pra não dar bandeira, né? É. O 3&D, ele traz, assim, consigo a própria alcunha que implica especialismo, né? Ele é especialista em alguma coisa. O especialista não costuma ser estrela. Claro que a gente tem excepcionais estrelas que fazem coisas melhor que todo mundo. Mas isso não significa ser especialista. Ser especialista significa você saber fazer uma coisa muito bem. O 3&D são duas coisas, né? Uma coisa de cada lado da quadra. Então, concordo contigo. Acho que a super estrela, um cara como o Kawhi, um cara como o Klay Thompson, eles superam esse limite. O 3&D, acima de tudo, é um jogador limitado. Porque senão ele não seria especificado por duas características, uma de cada lado da quadra. Ele seria uma outra coisa. O 3&D traz consigo limitações. Quais limitações? O fato de que no ataque, por exemplo, ele não dribla muito bem. Na defesa, ele não é o cara que dá tocos sensacionais, assim. O 3&D é o cara que cumpre o seu papel ofensivo, ficando parado no corner, e quando estiver livre, mata a bola, sem driblar, matando a bola e pronto. E do outro lado da quadra, ele costuma perseguir jogadores, ou eventualmente anular até, quem sabe. Mas jogadores ali num contra um, jogadores que atuem fora da bola, que consiga perseguir o jogador saindo dos bloqueios. Mas não é um super all-around que faz N funções. O 3&D tem muitas especificidades. Ele é um jogador, reitero, limitado, Lucas. Ok, mas não deixa de ser muito importante, né? Às vezes são vitais para os times. E é curioso que tenha caído para o draft, para a classe de 2001, essa categoria, porque no primeiro round, lá nas oitavas de final, eles pontuaram com o melhor corner tree do confronto deles, usando o Shane Batié. E agora, nessa categoria, o Shane Batié é ainda mais forte, né? Porque o corner tree dele nem é tão bom quanto a D, né? A D é uma carta ainda mais possante do que o tree, no caso do Shane Batié. Belo nome para você ter a frente do seu draft, né, Guilherme, para essa categoria. A turma de 2001 tem dado sorte no sorteio, hein, Lucas? Sorte no sorteio é uma expressão que se recomenda não usar. Mas eles têm sido, é, levado vantagem aí na hora que a bolinha sai. Não é a bolinha, né? Qual o critério, Lu? Qual que é o mecanismo de sorteio aí? É virtual? É, como você nunca está lá no Giannis participando, você só aparece lá para podpá ou para estrelar, você perde algum... O critério é o quê? É na hora que eu vou lá falando, gente, tem sorteio agora do Belgram Madness, quem é que está online? E aí quem está online vai dizer um número, e aí esse número vai cair, né? É uma sequência de números que pode ter um algarismo ou dois algarismos, e aí essa sequência de números muito complexa vai encaixar com a sequência de números na planilha oficial do Belgram Madness, que apenas os apoiadores conselheiros têm acesso, Guilherme. Então, é muito complexo o sistema desse sorteio, então passaria horas aqui ganhando tempo explicando até topo. Mas, indo aí para o quesito vamos para frente, que ainda tem muitos intervalos aí para a gente ganhar tempo. Então, vamos direto para essa competição. Shane batia pelo lado de 2001, acho que é bem óbvia a escolha. Para 2009, Guilherme, já é uma era de basquete, esse draft aí, que os times muitas vezes procuram o 3&D, né? Eles já estão de olho, pescando, quem é o 3&D que eu vou draftar, né? Talvez hoje ainda seja mais presente do que isso, mas em 2009 já tinha muita gente de olho assim. Mas não é que deixaram escapar, por exemplo, Wesley Matthews, né? Jogador não draftado, é um nome que poderia entrar, porque ele é um bom jogador de 3&D, um belo 3&D, ganhou muito dinheiro na NBA sendo esse jogador. Tem também o DeMar Carroll, outro jogador que ganhou muita grana na NBA e que ano sim, ano não, às vezes literalmente, ele é importante para os seus times nessa função, mas tem uma escolha que vai rivalizar com Shane Batier com muito mais vigor, que é a escolha 46 desse draft, Guilherme. De quem estamos falando, Lucas? Dele, que chegou na NBA com o apelido de Danny Dance, porque ele dançava muito lá em North Carolina, antes dos jogos e às vezes depois dos jogos. Danny Green, draftado nesse draft, esnobado pelo time que o draftou, o Cleveland Cavaliers, e depois reencontra a sua carreira, reencontra a sua alma e encontra o seu lugar na NBA, jogando e brilhando muito no San Antonio Spurs com o Popovic, se tornando um dos principais 3&D da sua geração. Que batalha, Guilherme? É uma batalha que inclusive teve em quadra, né? Eles tiveram duelos nas finais da NBA, aliás, finais marcantes para Danny Green, né, Lucas? Porque o que o Danny Green jogou nas finais contra o Miami, o que ele matou de bola de 3, né? Foi inacreditável. Ele joga mais na que o time perde, né? É verdade. Na que o time perde, ele é mais decisivo, né? Principalmente nas vitórias. Ele chegou a bater recorde do Ray Allen, por exemplo, em cesta de 3, cara, o Ray Allen, eu lembro que tinha feito um recorde quando estava no Celtics ainda, e aí enfrentando o Danny Green, o Danny Green vem e com um número total de bolas de 3, ele bate ali o recorde. Acho que desde então já deve ter sido superado, porque, enfim, tem se chutado muito mais de 3 e tem sido... Temos vários outros jogos que foram... Outras séries que foram a bastantes jogos, mas de todo mundo, acho que o Danny Green é um candidato à altura, tendo a achar que para o perfil 3&D, o Danny Green faz mais sentido para mim, Lucas. Por mais que o Shane Batia seja um excepcional defensor, o Danny Green... Eu acho que quando a gente fala dessa posição, desse nome, eu já lembro... O Danny Green é um dos primeiros caras que eu lembro. Eu lembro do Bruce Bowen, que é um cara que você não gosta, e lembro do Danny Green. Ah, não. Bruce Bowen não cabe aqui, Guilherme. Ok, mas eu lembro dele. Eu não posso fazer nada contra a minha memória, Lucas. Eu teria que fazer aquele processo lá do filme do Jim Carrey, citado na música do grande Bruno Batista. Se tivesse aí, especificamente para esquecer Bruce Bowen, topava que todo mundo fizesse, Guilherme. Procedimento que não é simples. O procedimento não é simples, né? E pode ter sequelas graves, mas para esquecer Bruce Bowen está valendo. E às vezes não dá certo, né? No filme não... Estou dando spoiler. Guilherme, eu acho que é um duelo interessante, porque talvez se fosse D&T, acho que o Shane Batchier levava com muita facilidade, né? Porque o Shane Batchier é um defensor... Cara, o Danny Green é um bom defensor, muito bom defensor, mas o Shane Batchier era aquele cara que defendia com uma, duas posses... Não, com um, dois segundos à frente do que as coisas estavam acontecendo, né? Ele é um cara, assim, muito... um QI elevadíssimo e que antevia muito bem as jogadas, né? Acho que de maneira relevantemente melhor do que o Danny Green nesse quesito. O Danny Green tem os seus anos de bom defensor, tem alguns anos meio esquisitinhos, assim, onde ele não vai tão bem na defesa, mas na bola de três pontas ele é bem mais moderno, eu diria até, do que o Shane Batchier, né? Porque ele não se limita ao corner, né? Ele tem uma amplitude maior, ele tem um arsenal de opções dos seus bolos de três pontos que são igualmente perigosas e tem... e é prolífico, né? Vai ter jogo que ele vai meter sete bolos de três pontos, né? Então, é realmente um candidato à altura desse duelo, mas eu não tô pronto pra conceder um 2x0 a favor dele, não, Guilherme. Eu iria mais no empate aí nessa discussão. É mesmo, eu tô mais na vibe do Danny Green. Acho que, inclusive, o fato do Danny Green, se ele for tentar driblar a bola bate na ponta do tênis, assim, é um fator que mostra como ele é bom nisso, né? A carreira dele, se ele não matasse essas bolas de três que ele mata, e ele é um bom defensor, acho que, certamente, ele seria um jogador que talvez nem NBB tivesse possibilidade, Lucas, porque ele não sabe fazer mais nada, né? Assim, ele é um bom defensor, mas tirar a bola de três dele no ataque, o que ele faz? O que você lembra? Você lembra do Danny Green cortando alguém lá embaixo na bandeja? Eu não tenho a menor lembrança disso. Também não é um exímio passador, longe disso. É um cara que mata a bola de três. Aliás, é um atual campeão do NBB, né? Porque ele tava no time do Raptors também. Campeão do NBB, uma carreira muito vitoriosa, muito importante, um jogador relevante do nosso tempo, e todo mundo conhece o Danny Green, e ele tem, assim, dez pontos de média. Eu acho que isso força a pegada do especialista, do 3&D. Porque o Shane Batier, eu acho que ele é um ótimo jogador de corner, acho que ele é um exímio defensor, mas eu acho que ele não é exatamente um 3&D por si. Não é a primeira característica que você lembra quando você fala do Shane Batier, você lembra de outras. Qual é a característica que você lembra do Shane Batier? Glue guy. É mais o glue guy do que o 3&D. Por quê? Porque além disso tudo, assim, de ser um bom, fazer boas funções, ele também passa muito bem, ocupa espaços, ele é um jogador de QI, um jogador inteligente, um jogador famoso por saber ocupar os espaços, saber dar, se é isso mesmo que a gente chama de acola de um time que tem boas peças, mas precisa que os encaixes estejam prontos. Por isso que o meu voto é mais seguro no Danny Green, Lucas. Mas se você quiser empatar, é um a um, tá pra jogo. Guilherme, você falou em glue guy, um spoilerzinho no jogo 10 vai ter coisa a ver com glue guy. Em algum dos momentos vai aparecer glue guy. Então vá se familiarizando com esse conceito aí, você que tomou distraído com essa fala de Guilherme Itadeu. Cara, o Shane Batier mora num espaço tão grande, tão relevante no meu coração que vamos ter que ir de empate, Guilherme. E uma pena porque vai ser empate mesmo, né? porque o buzzer beater, o critério pro desempate desse primeiro quarto é brasileiro melhor posicionado no draft ou mais brasileiros no draft, né? Se fosse dois contra um, seria quem draftou dois brasileiros. E se fosse um contra um, por exemplo, da melhor posição. Então, nenhuma das classes draftou brasileiros. É um momento falho aí das classes porque vários jogadores são draftados e não vão pra NBA. Poderia facilmente ter um brasileiro aí e já pontuar aqui nessa fase garantindo um pontinho importante nesse jogo duro, mas nenhuma das classes teve essa visão de longo prazo. Vamos com empate pro segundo quarto. Guilherme, intervalo, você quer falar de quê? Intervalo é hora de falar, Lucas, da serpinha, não é? A serpinha que... Ai, 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 hein? Chega agora... Tá um chuvoso, né, Guilherme? Esse clima do jogo e a serpinha geladinha e um petisco era tudo que eu queria nesse momento. Lucas, se tá chovendo, você quer uma serpinha. Se tá sol, você quer uma serpinha. Você tá procurando desculpa pra querer uma serpinha? Guilherme, eu só te pergunto o seguinte, e eu tô errado? Como que você pode estar errado? Esse diálogo foi maravilhoso, né? Serpinha, taca o Café Belgrado aí, manda um abraço pro Alain e pra toda a turma da serpa. Vai vir um app aí, cara. Esse app vai facilitar muito a vida das pessoas, viu? Como que é isso, Lucas? Ainda não podemos revelar aí detalhes, mas vai ter o aplicativo da serpa e isso vai certamente facilitar muito pra esses momentos assim que a pessoa tá caramba, queria uma serpinha. Caramba, já tô curioso, nos mantém atualizados, Lucas, por favor, que eu acho que o ouvinte do Café Belgrado precisa dessa informação. Esse é o recado, esse é o reclame, vamos dizer assim, esse é o toque de brother aqui do final do primeiro quadro. Mais do que isso, Guilherme, é um conselho amoroso. Caramba, amoroso. Amoroso me lembrou do podcast que a gente fez ontem, Lucas, estamos gravando isso na segunda. Curiosamente, não falamos do amoroso lá. Falamos ampassam, vamos dizer assim. O podcast de futebol do Café Belgrado é o pingado. E nós falamos, assim, com muita emoção, com muita memória, ou nem tanta memória, mas com muita saudade do caute, o campeonato italiano de futebol. Não focamos muito no presente, falamos mais do passado, mas demos também um review do que está acontecendo lá e nas outras ligas da Europa no momento, entre outros assuntos ligados a futebol. Se você não ouviu ainda, o pingado, dê essa moral para a gente aí. Está em todos os aplicativos de áudio e até no YouTube. Pingado, dá essa moral para a gente. Segundo o quarto, Guilherme, hora agora de um critério objetivo, um critério claro, um critério que não vai ter, por exemplo, ah, eu acho o Shane Batier melhor ou acho o Danny Green melhor nesse quesito 3&D. agora é hora de ir lá na xepa, ir lá e falar olho no olho, falar... Não é xepa que fala? Depende, Guilherme, depende do seu sotaque. Eu nem sei se se usa xepa para falar, ou xepa para falar isso que eu falei, mas ficou uma sonoridade interessante e eu curti. Agora que existe o supermodernismo, Lucas, a gente pode usar essas expressões e falar que foi o Bansky. O supermodernismo libera muita coisa, Guilherme, mas não tudo, gente, cuidado. Então, a gente viveu essas oitavas de final falando segundo, quarto, é hora dos All Stars, agora não tem mais isso, Guilherme, agora queremos pontuação, queremos saber o trio mais caótico, o trio mais pontuador da classe e como é que a gente chega nesse número. A gente pega a soma das médias da carreira, na verdade é o seguinte, a gente vê quem são os jogadores com maior média histórica de pontos por jogo naquela classe. Então, por exemplo, a equipe de 2001 vai ter com maior média histórica, não vai ter, por exemplo, o Tony Parker. Tony Parker jogou muitos anos, alguns com nem tanta relevância quanto outros anos dele. Então, ele não está como um dos três maiores pontuadores em média da classe de 2001. Quem são lá? Gilbert Arenas, Jason Richardson e Paul Gasol são os três maiores pontuadores em pontos por jogo da classe. e aí para equilibrar um pouco, porque como a gente falou, quanto mais anos você joga, maior a tendência de você dar uma diminuída, ter uma quedinha na sua média, porque você vai ter anos ali que você não é mais tão importante, não tem aquele mesmo papel. Então, a gente pega os três melhores anos desses três jogadores mais caóticos, mais pontuadores das suas classes. Então, vai ter jogador, por exemplo, que pode ter feito em um dos anos mais do que 20 pontos por jogo, ter feito uns 26 pontos por jogo, mas a média da carreira dele não bateu nenhum desses três aqui. Deu para entender, Guilherme? Deu para entender, Lucas. Se o Guilherme entendeu e ele é de Humanas, então, boa parte dos ouvintes do Café Bougraza entenderam. Quem não entendeu, volta aí, que vocês podem escutar inúmeras vezes, ganhando bastante tempo até você entender. E se você continua sem entender, se você continua sem entender, manda uma DM para o Guilherme, que ele adora tratar desses assuntos aí matemáticos. Não é verdade não, mas manda aí dicas de Bansky. Já trouxe aqui os nomes de 2001. Você sentiu firmeza aí nesse trio de 2001 para essa competição específica? É para falar a verdade ou usar os jogadores do China? Lucas, grandes jogadores, bem interessantes aí, vai dar bom jogo, hein, amigo? Mas você ficaria mais tranquilo, por exemplo, se eu dissesse para você que o Gilbert Arenas tem uma temporada de 29, mais de 29 pontos por jogo, outra de mais de 28 pontos por jogo, e no geral, na média dos seus 3 anos ficou 27.7 a média desse caos do Gilbert Arenas. Deu animada agora? Fiquei muito animado, Lucas. O problema, seria uma boa média, a soma desses 3, Guilherme, dá 70 pontos por jogo, se um time tivesse aí um trio que desse 70,03 pontos por jogo de média, estaria muito satisfeito, o problema é que do outro lado tem Stephen Curry, tem Blake Griffin, e tem principalmente James Harden, né? James Harden não tem como utilizar as médias da temporada atual, né, que seriam demais, mais de 34 pontos de média, mas como a temporada não acabou, não pode ser usado aqui no Belgrade Madness, porém, a temporada passada dele foi de média pra boa, Guilherme, ele fez 36.1 pontos por jogo. Média pra boa. O trio de 2009 soma 83 pontos e meio com Curry trazendo 28 pontos por jogo, Harden trazendo quase 32, e o Blake Griffin trazendo 23.7. Não deu pra 2001, mas tendo achar Guilherme que não daria pra ninguém nessa fase agora, porque esse trio é o absoluto caos. Monstruoso, né? Que trio insano, dois dos principais cestinhas da NBA do nosso tempo, e tem vários outros excelentes jogadores aí que não entraram, mas que também tem anos bem legais, né, Lucas? Por exemplo, Dermard de Rosen, por exemplo, teve temporada aí de 27 pontos pro jogo, então é uma classe que não dava mole em fazer ponto, não. É verdade, a título de curiosidade, o James Harden tem 25 pontos de média na carreira, então dá pra ver como nesses anos de auge no quesito pontuação são verdadeiros saltos, né, saltos estatísticos poucas vezes vistas na história da NBA. As pessoas precisam apreciar mais, Guilherme, o que James Harden faz, ou não, né, quem quiser ter raiva do James Harden também fica à vontade, né, porque... Mas, Lucas, tem tanta gente que dá motivo pra você ter raiva, você vai gastar a sua raiva no James Harden? Guilherme, intervalo 2x1, não tá sendo um jogo exatamente fácil, porque o 2001, como você falou, teve sorte no sorteio, digamos assim, e é realmente um time cascudo, né, tem grandíssimos jogadores, mas também chega no intervalo com aquele favoritismo que era previsto sendo colocado à prova e funcionando, né, chega com a vantagem que é o importante no intervalo aqui do Belgrim Madness. É, o jogo tá bom, tá um 2x1, é 2x1 que tá ou é 1x0? Como é que você conta? 2x1. 2x1, porque muito gol ou muito ponto ou muita cesta, dá a impressão com o jogo que tá muito bom. Então tá, 2x1, jogaço. Pode ser até um 5x4 aqui se você quiser. É, ô Lucas, esse time de 2009 aí, como você já batizou ele de vice favorito, ele tem muita força em várias categorias, né, se você for ver assim, você acabou de usar uma categoria que é nova, estática, e que os caras trouxeram um, cara, uma comissão aí monumental, né, no primeiro round, eu lembro que foi sorteado do Harden, era o Isolation, não era? Não, era o de cortar, né, o Slasher, foi o Harden. Então, cara, pra onde você mirar, essa classe tem muito talento, mas 2001, Lucas, você já viu que Shane Batia já conquistou mais um pontinho pra eles aqui, e eles têm estrangeiros fenomenais, talvez dois dos melhores estrangeiros da história da NBA, então não dá pra dizer que esse jogo já tá vencido, não, o show do intervalo é a plancha da tática, vai firmar essa possibilidade aí de chamar atenção pra que o inesperado sempre pode acontecer, como já diria o Pablo do desenho que eu esqueci o nome agora. Backyard, Guilherme, é um desenho que em breve, daqui a alguns anos, eu diria, você vai estar familiarizado perfeitamente. Ok. Guilherme, fiquei surpreso você já trazendo aí análise tática, não é análise tática, foi mais uma análise no calor da emoção, antes mesmo dos nossos patrocinadores aqui no intervalo. É, é o pré-show do intervalo, Lucas, que chama isso aí. Antes de ir pro intervalo já faz aquele, dá aquele gostinho de que, ó, vai ter análise séria depois do intervalo, é isso? É, o problema é que eu já falei tudo que eu tinha pra falar, então você vai fazer a análise. Mas ainda falta a prancheta, né? Ah, tá, ok. Então vamos lá, antes, o toque do reclame é do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado, e lá nós falamos de muita coisa, cara, essa semana trouxemos Marília Librande, professora de literatura de Princeton, esse é o nível do Elástico Mental, a gente discute coisas belas com pessoas muito gabaritadas, de verdade, se você gosta de literatura, gosta de cultura, gosta de pensar um pouco sobre questões nacionais, questões sociais. A gente falava pra todo mundo que tinha um podcast de cultura, mas não tinha certificado, né? Agora, com a professora de Princeton dando essa moral pra gente, dizendo que a gente de verdade tem um podcast de cultura, a gente pode... Ela não disse bem isso, hein, Lucas? Ela falou em off, né, Guilherme? Ah, ok. Então, de verdade, agora podemos sair falando até pras nossas famílias, né, que temos um podcast de cultura Elástico Mental. É o meu xodó, Guilherme, não sei se é o seu, mas é o meu xodó nesse momento. É um podcast que eu acho que todo mundo que gosta do Café Belgrado tem a obrigação não só de ir lá ouvir, mas de contar pra suas tias do WhatsApp que fazem corrente aí e acaba atingindo muita gente. É, a gente vem numa sequência, assim, sem... Acho que o alto elogio pra Elástico vale, Lucas, porque é um projeto aí que tá engatinhando ainda, precisando ganhar aí mais ouvintes, ganhar repercussão. De verdade, a gente vem numa sequência, assim, a gente entrevistou semana passada o Bruno Batista, que fez, cara, o Bruno Batista é um puta compositor brasileiro, fez um show pra gente lá, o cara ia tocando, contando as histórias das músicas, da carreira. Cara, ficou sensacional esse episódio, um dos meus preferidos também da história. Recentemente tivemos a Carolina Larreira, Tiago Nacarato, né? Caramba, talentosíssimo. Rodrigo Alves. Rodrigo Alves fez um podcast incrível com a gente, o casal Pandeló, o Leandro Yamin, né, da Central 3. Então, cara, se você gostar mesmo, assim, de outros assuntos que não só basquete e futebol, que eu tenho pingado, que a gente já falou aqui, esse é um podcast que eu acho que vale a pena de verdade mesmo. Um podcast que não é, é pra gente refletir, sentar um pouco, conversar sobre algumas coisas que a gente não costuma conversar. Em geral, a gente também tem buscado conversar sobre algumas coisas que não estão tão claramente nos debates por aí. Estamos tentando trilhar uma trajetória aí, de pensar a cultura num sentido um pouco diferente. cara, dá uma ouvida lá, dá essa moral pra gente, acho que você vai gostar. Guilherme, prancheta tática aponta um caminho muito claro aqui pra equipe de 2001, né? É glúteo? Tá dizendo, não necessariamente glúteo, mas tá dizendo, aposta nesse terceiro quarto, né, tem que voltar com tudo, o time, com toda raça, pra tentar, como é que eu posso falar, acabar com essa diferença no placar, no terceiro quarto, pra poder, de repente, levar o jogo pra uma prorrogação, ou de repente, até mesmo conquistar vitória ainda improvável no último quarto, né? Porque sem esse ponto do terceiro quarto, Guilherme, as coisas vão ficar impossíveis, porque fica um 3x1 aí, não vai dar pra reverter no último quarto. Então, o que o técnico tá falando nesse momento lá, qual seria o técnico? Acho que a gente podia, só de brincadeira, Guilherme, dizer que o técnico da classe é o técnico que foi campeão naquele ano, que tal? Ok, quem foi campeão da NBA em 2001? Foi o Phil Jackson. Ah, então eles estão bem de técnico aí. Aí o Phil Jackson tá dizendo, gente, bola no triângulo, pau-gasol, vai ter que ser com você. E aí, galera, muita movimentação, né? Movimentação, passando a bola, tem Tony Parker pra isso também, apesar do point guard nem sempre ser uma estrela no esquema do triângulo, mas, Phil Jackson tá nesse caos aí. E 2009, Guilherme, ano aí, onde o campeão foi nada mais, nada menos, tô tentando lembrar aqui quem foi o campeão de 2009. Foi o Celtics, não foi? O Celtics, não, foi o Lakers. Foi o Phil Jackson de novo, Guilherme. Porra, o Phil Jackson tá em todas. O Phil Jackson foi de 2008, verdade. o Phil Jackson tá dizendo lá, gente, vamos aí nesse terceiro quarto agora armar o caos, né? O Phil Jackson não sabe nem como controlar James Harden e Stephen Curry, Guilherme. O Phil Jackson de 2009 tá desesperado ali no sideline, mas também sabe da vitalidade desse terceiro, vitalidade é demais, Na vitalidade desse terceiro quarto e quer saber quem sorteou o terceiro quarto, Guilherme? Quem foi a fera? Gostou do a fera? A fera você demonstra assim, uma referência meio Faustão. Ô louco, meu, a fera, mas aí você falou em Faustão, Guilherme, você falhou, porque esse rapaz, apesar de fácil ser... Eu preciso de uma lista das pessoas que foram canceladas que eu tô preocupado. Tô falando nesse rapaz que foi sorteado aqui. Apesar de ter talento pra cantar e tocar no Faustão, porque ele tem talento pra eles, já aprovou aí no Belgrado Festival e em outros momentos da sua vida também, que é uma vida muito complexa, ele iria mais mesmo num programa ali da TV Cultura, de repente um x-tudo, porque ele leva a matemática até no nome, o Pi, ele mesmo, Guilherme, o 3,14, sorteou, e olha só o que o Safadinho sorteou, Guilherme, pra esse confronto. O que foi que o Pi sorteou? Melhor Europeu. Aí deu ruim. Isso aí tem mamata. Aí tem chuncho. Só o chuncho, ele. Quando o Guilherme falou que 2001 tava levando sorte no sorteio, cara, eu só fiquei pensando, espero o terceiro quarto pra ele ver. 2001 tem talvez os melhores europeus do Belgrado Man, lógico, tem europeu aí que vai fazer frente, mas de combo, talvez assim, One to Punch, Tony Parker e Paul Gasol. Talvez o grande debate aqui, Guilherme, é saber quem é que 2001 coloca pra jogo. É um debate bom, porque os dois são múltiplos campeões, o Tony Parker foi campeão e MVP das finais, o Paul Gasol nunca foi MVP das finais, mas tava num grande time do Lakers, que tinha o Kobe, não tinha como ele ser MVP das finais, isso nunca era demérito. O Tony Parker foi campeão mais vezes, né, Lucas? e um espaço de tempo maior também, né, entre os títulos, entre o primeiro e o último, mas ele tem mais a ver com a longevidade dos Purs do que propriamente com a superioridade de um com relação ao outro. No território de FIBA, os dois também são equivalentes, né, o Paul Gasol liderou uma supergeração espanhola a título, inclusive título mundial e título europeu, o Tony Parker não liderou a França a título mundial, mas liderou a título europeu relevante. Cara, esse debate é muito complicado, porque não tem muito como comparar jogadores de posições tão distintas. Eu acho que o Tony Parker tem, os dois aliás, tem essa característica de raramente serem comparados com os melhores de suas épocas, embora estivessem sempre vencendo e muitas vezes inclusive superando os adversários que eram considerados melhores que eles nas suas épocas. Não sei, Lucas, pra mim aqui é empate entre esses dois. Acho que o critério de desempate óbvio é que o Tony Parker tem episódio do El Gringo, né? Ah, é porque o Gazol não tinha aposentado ainda, né? Independente, Guilherme, eu tô usando o critério de desempate disponível aqui. Tá no regulamento? Não tá não, mas é meio óbvio, né? É um desempate, um critério aí da vida real, eu diria. O draft 2009 não tem um potente pra colocar ao lado, mas tem Rick Rubio, Guilherme. Rick Rubio dá pra segurar e não fazer tão feio, né? Porque se não ia ter que ser um Vitor Clavé ou um Rodrigo Boabua e aí ia ser complicado, Guilherme. O Sérgio Liu também tá nesse draft, mas nunca jogou no NBA, né? Tem o Nando Decolô, o Nando Decolô também vai ser muito bom fora da NBA, mas acredito que Rick Rubio é sim o nome, ainda mais o Rick Rubio bombado, né? Não, e o Rubio tem todo o carinho aqui das organizações Café Velgrado por ter sido por muito tempo um meu jogador favorito, um super protegido meu e eu tô falando muito super hoje, né? Depois do super modernismo. Inclusive, Lucas, enquanto a gente falava aqui eu pesquisei e parece que existe uma corrente aí da arquitetura que chama super modernismo. Perdemos nossa nossa fortuna que a gente ia ganhar aí batizando com a era. Mas agora vai ser hiper modernismo, pronto. super hiper que aí não vai ter super duper, cara. É demais. Não, duper não sou contra porque a americanização é só legal quando é necessário. Mas é uma chance maior aí, Guilherme, da gente bombar internacionalmente com esse termo. Receber em dólar. Ah, então beleza. Super duper eu me sinto mal falando. Me sinto meio Fred Flintstone. Ok. A gente não tá na arte pela grana, né, Guilherme? Essa é a verdade. Até porque se tivéssemos, Lucas, a gente seria muito fracassado. O que é o conceito do artista que não é fracassado, né? O artista que é fracassado na verdade ele é o grande artista. Ok. Porque ele não tá pela grana. Exato. Já vi todos os filmes de artista sempre assim, Guilherme. Então, olha o Bansky aí que não quer saber de 1.4 milhões. Então... Só falta o Bansky tipo você lá ter um trampo tipo normal assim tipo professor assim. Adoro dar aula e tal. Pago as contas aqui e tá tudo certo. É isso aí. tipo o cara literalmente rasgando 1 milhão. 2 a 2 vamos pro último... Assim, não tem debate, né? Tony Parker contra Henrique Rubio. O mais que a gente goste do Rubio vai dar Tony Parker qualquer vez qualquer número de vezes que eles se enfrentarem. Então... Não, vou dizer que dá algumas vezes dá pro Rubio ganhar, né? Porque ele tá no Suns ele merece aí um alento na vida. Mas no geral, né? Tony Parker leva a melhor. então 2 a 2 é 2 a 2 que tá? É, né? 2 a 2 chegando pro último quarto 2 a 2 hora aí, Guilherme talvez do último reclame mas podemos ter prorrogação porque o último quarto vai vir com duelo de quintetas e os quintetas são incríveis dessas duas classes sinceramente são grandes quintetas. É, Lucas o último reclame tem que ser sobre a KTO, né? Que tá de volta aí com um pingado inclusive dando a moral pro Café Belgrado nesse projeto de falar de futebol então se você quiser ir lá apostar em futebol a KTO tem várias possibilidades você pode ir lá na DM da KTO Underline Brasil e falar pro Cassião falar Cassião tô com um palpitão aqui de esportes de futebol que é o que tá rolando agora, né? Passando todo dia aí na TV vários jogos tô com um palpitão aqui desse Barça e Atlético de Madrid que vai ser jogado amanhã nós estamos gravando na segunda na terça-feira tem esse jogaço aí ou o Real Madrid que vai jogar logo o Real Madrid nunca perde, Lucas então tá ganhando tudo de 1x0, né? Mas se você arriscar um gol do Vini paga bem Ah, eu não vi como é que estão as odds de gol do Vini não mas de fato não devem pagar mal mesmo não então você faz isso vai lá na KTO Underline Brasil e fala Cassião me vê uma free bet aí me dê uma moralzinha aí que a gente brilha nessa aposta aí KTO é parceiro do Café Belgrado Você tem que falar na linguagem do Instagram Guilherme que é lá no Instagram da KTO você fala manda um mimo aí e aí o Cassião certamente vai ficar aqui zumbado o suficiente para te mandar um aconchego Se você é de bet temos muitos ouvintes que são de bets dá uma olhada nas odds da KTO que eu acho que você vai curtir vamos lá para o último período? O último período Guilherme vai trazer durante toda a competição ao contrário dos outros quartos que mudam o que está em disputa o segundo quarto ele muda de acordo com a fase do campeonato mas o último quarto é imune o último quarto sempre vai ser hora do Phil Jackson colocar de um lado o que tem de melhor e o Phil Jackson colocar do outro lado o que ele também tem de melhor Guilherme o que esses Phil Jackson tem de melhor aqui é o suficiente para fazermos aqui uma grande série de sete jogos e torcendo aí para continuar por mais jogos aqui não temos como fazer isso a gente tem apenas como montar o time e ver quem levar melhor nesse caos não dá sete jogos não Lucas você acha? não dá não dá vamos ser honestos aqui com o nosso ouvinte ok vamos ver o que você tem aí o que você está pensando é lógico né quer começar por onde 2009 ou 2001? 2001 a gente começa por 2001 2001 tem a dupla de estrangeiros que tomou a NBA de assalto que eu adoro dizer essa expressão apesar de não fazer tanto sentido assim mas eles dois tomaram a NBA de assalto e aí 2001 tem como encaixar jogadores que eu acho que caem muito bem com esse time né Jay Rich pode ser uma opção de repente pode ser o Zach Randolph de repente pode ser o Gilbert Arenas que a gente está falando de auge aqui Gilbert Arenas fez quase 30 pontos por jogo no Washington Wizards no seu auge naquele período onde ele era mágico e eu acho que eles tem que levar sim esse jogador para esse confronto um confronto que vai ter muito scoring vai ter jogador pontuando muito então acho que o Gilbert Arenas vai ser sim necessário para esse embate como é que a gente arredonda Guilherme é uma classe que tem Joe Johnson a gente mal falou o nome de Joe Johnson hoje mas ele está nessa classe é um jogador super clutch é um jogador super duper clutch muito modernista tem quem mais Guilherme acho que esses são os grandes nomes Richard Jefferson lógico né um jogador que também que pode encaixar você não fica seduzido por esse time de 2001 ah eu fico muito seduzido é mas não o suficiente para achar que esse time pode bater de 2009 seja lá o que a gente coloca vamos colocar aí então Tony Parker Arenas Paul Gasol Paul Gasol eu não sei se cabe o Jay Rich acho que eu sou mais o Joe Johnson do que o Jay Rich ok acho que da outra vez a gente colocou o Joe Johnson também é e não sei o cara da posição 4 eu topo o Zach Randolph para ser um ódio é o Memphis Grizzlies Paul Gasol e Zach e acho que é um jogador que 2009 não defende pode ser pode ser então bom time aí Tony Parker Joe Johnson Gilbert Arenas Gilbert Arenas na 2 então Joe Johnson na 3 Zach e Paul não são super defensor e protetores de aro mas são caóticos ofensivamente nunca jogaram juntos o Zach Randolph jogou junto com o irmão do Paul Gasol o Mark Gasol mas já tem aí uma familiaridade com o talento do outro Lucas pelo menos esse aspecto aí combina bem e Paul Gasol enfim nunca teve ao seu lado um outro pivô com tanto rebeldeixo Lucas esse aí era muito talento né o Zach Randolph com todo respeito o Andrew Bynum o swing nos movimentos de Zach Randolph eram imparáveis e por falar em e ele tem glúteo pra esse swing né e por falar em swing Guilherme e glúteo e poder de pontuar no garrafão esse é o tendão de Aquiles né do o calcanhar calcanhar de Aquiles o Aquiles esse é o ponto fraco é o calcanhar de Aquiles é esse esse é o calcanhar de Aquiles do time de 2009 né eles tem um perímetro sinistro e o garrafão eles tem Blake Griffin e meio que só né e aí eles vão completar o time de uma maneira lá que não é necessariamente o ideal digamos assim é da outra vez a gente meteu acho que o Tais Gibson não foi pra jogar junto com o com o Blake Griffin no garrafão é não me lembro agora exatamente mas era Curry, Harding Blake Griffin quem eram os outros dois você lembra? Demar DeRosa tem que ser DeRosa e aí era um debate né como é que fecha o time eu vou colocar outro jogador aqui de 1 e 2 como é o Drew Holliday que talvez seja o quinto melhor desse draft ou eu vou pegar sei lá um Taj Gibson né um jogador que não vai ou de repente o Danny Green né a gente falou aqui 3 and D ele talvez fosse um jogador necessário aí pra esse time pra fazer os outros terem o espaço que eles tem jogarem do jeito que eles jogam mas de qualquer forma Guilherme não é um quinteto né é mais um quarteto mais um quinto elemento se a gente tentar botar os 5 melhores em quadra talvez o time fique mais belo de ser falado né igual você falou aí do Drew Holliday mas se você colocar pra encaixe acho que faz mais sentido e acho que não faz sentido outro é o Taj Gibson porque não tem um outro pivô aceitável aqui porque de fato tem muito jogador muito ruim né se a gente jogue lá o Pat Peverley pra fim a gente não botou o Errol Baines da outra vez não né não lembro mas pode ter sido a gente foi a gente tinha ousado as vezes Lucas mas pode ter sido mas eu acho assim Lucas que cara o fato de você ter Curry e Harden com a bola é um negócio tão sobrenatural ainda tem um DeMar DeRozan ainda tem um Blake Griffin eu acho um negócio tão sobrenatural que por mais que eu goste do Gasol por mais que eu gosto de Tony Parker se você tem lá arenas se você tem lá um time que não é assim da exuberância desses caras acaba ficando pra trás porque assim a gente acabou de falar o Tony Parker e o Paul Gasol eles são excepcionais jogadores ambos coadjuvantes de times excepcionais um coadjuvante do Kobe outro do Duncan e tudo bem não tem problema nenhum são lendários mesmo assim agora o Harden e o Curry eles são meio que o Duncan e o Kobe do time deles eles são claro que o Harden não tem título ainda que esses dois tiveram mas ele mudou a história do jogo ele é um fenômeno um monstro e o Curry também e tem uma dinastia aí como líder lógico que depois como coprotagonismo com a chegada do Kevin Durant ou até com certo com adjuvância se você quiser exagerar um pouco eu não compro muito essa mas enfim cara mas é outra é outro nível mesmo nós temos duas super estrelas aqui ainda acho que o Blake Griffin também é mas está também é uma super estrela mas está um degrau abaixo desses dois você acha quem mais sinistrão o Blake Griffin ou o Paul Gasol? é difícil né porque eu acabei de falar o Paul Gasol não costuma ser comparado com os melhores dos seus tempos ele não é exatamente ele é contemporâneo do Blake Griffin tem aquela enterrada do Blake Griffin no Paul Gasol que eu acho que talvez deixe o Paul Gasol com um pouco de medo desse confronto eu acho que o o Blake Griffin ele é mais importante para por onde passou ele foi mais relevante agora o Paul Gasol foi campeão é um super craque mas eu vou de o Blake Griffin apesar de gostar muito do Gasol esse é um debate que só nós que eu vou mais de Gasol mesmo mas eu não fico contra não mas ainda assim né você ainda tem o Demar de Rosa que também tem uma baita carreira ah não eu acho difícil para 2001 por mais que eu ache que no final das contas eles conseguem botar um time bem competitivo em quadra mas Harden e Curry é um negócio assim Lucas que Harden e Curry juntos não sei nem como é que seria isso né como é que eles iam montar eles jogaram juntos acho que no mundial de 2010 quase certeza agora não me lembro mas é outra coisa né não dá para saber exatamente como que esses dois jogariam o Harden precisa tanto da bola o Curry ficar fora da bola que tipo de parceria que eles seriam capazes de fazer não tenho a menor ideia mas cara todos os times que enfrentam esses dois jogadores tem que assim separadamente eles tem que fazer das tripas coração uma expressão terrível né Lucas fazer das tripas coração a gente tem que falar menos expressões sem pensar porque as vezes os ouvintes estão aí almoçando enquanto ouvem nosso podcast e tem essa imagem aí na cabeça deles mas os defensores tem que se matar é mais uma expressão terrível os defensores tem que se esforçar demais mas aí perde o impacto enfim os defensores tem severas dificuldades Guilherme de repente fazer das tripas coração pode ser uma economia num churrasco aí as vezes o coração é muito caro e faz com as tripas ali tem muitos apreciadores das tripas agora esse time você falou né cara Harden com Curry eu fico pensando no encaixe esse time não tem o encaixe para essa fase aqui eu acho que passa com certa tranquilidade mas não é um encaixe que eu gosto mas aí você falando como é que seria Harden e Curry eu fiquei pensando aonde né se esse Harden e Curry ocorre no time do Steve Care é uma coisa se ocorre no time do D'Antoni é outra né você imaginou já o que que o D'Antoni ia fazer com Curry e Harden juntos eles iam sei lá fazer muitas muitas olejas muitos pontos isso é uma coisa muito louca talvez não fosse talvez tivesse mais chance de ser campeão no Golden State do que no Houston mas do ponto de vista estatístico acho que extrapolaria tudo né o Stephen Curry jogando com o D'Antoni seria muito louco é não acho um encaixe bom por exemplo o DeRozan que é o quarto jogador óbvio desse desse quarteto é um cara que você vai fazer o que com o DeRozan na quadra né ele vai ele não vai ser o melhor defensor ele não vai se passar a quadra para Harden e Curry ele não talvez ele vá fazer jogadas com o Blake Griffin de similares ao que mas ele nem faz tanto com o Lamarcus também né é meio confuso para mim sinceramente pensar nesse time mas estou contigo que Harden e Curry superam muitas coisas no ambiente certo eles serão capazes de coisas indescritíveis e apenas no campo teórico né algo é provavelmente uma dupla que a gente não vai ver pelo menos não enquanto eles estiverem com esse nível de protagonismo que eles tem nos times né então e é um duelo que já teve muitas vezes né já teve em vários playoffs sempre com vantagem do Curry mas nesse caso aqui de 2009 estariam do mesmo lado seria muito louco Guilherme queria ver de fato queria ver esse time em quadra acho que o técnico certo acharia a maneira desse time jogar e encaixar bem mas eu não sou o homem para esse serviço não Guilherme não sei como é que encaixaria essas peças e continuo achando que não dá para eu pegar um time desse e falar quer saber eu vou colocar o Taj Gibson aqui porque o auge do Taj Gibson vai ser importante para esse time de alguma maneira eu prefiro tentar um Joe Holiday mesmo eu acho que tanto faz agora tanto faz para vencer esse time que 2001 juntou que é um bom time não acho que excelente time excelente time não acho que implica em grandes dramas não mas concordo contigo que tem alguma coisinha assim que a gente olha e fala mas não é agora ainda não Lucas vou aqui tranquilo voto assim sem medo de estar cometendo qualquer injustiça em 2009 acho que eles devem levar esse confronto para mim 3x2 e para você 3x2 sem prorrogação não é um placar tão comum mas já aconteceu aqui no Belgrado Madness e acontece mais uma vez agora jogaço como as quartas de final pedem com o drama se o Shane Batier pontua ali ao invés do Danny Green teríamos uma prorrogação e a prorrogação de 2009 se o ouvinte é mais ligado sabe qual é o critério não vou sair dizendo aqui deixa o ouvinte pensar fica meio complicado para 2009 o critério de prorrogação de 2009 não é tão simples para colocar em quadra então 2009 sai com aquele gostinho de ufa escapamos mais uma vez vou dizer uma coisa Guilherme está sendo tabela de time campeão eliminou Kevin Durant num confronto incrível super apertado e agora elimina o forte time de 2001 também com 3x2 esse vice-favoritismo está saindo caro para 2009 todo mundo vem com sangue nos olhos é e Lucas quando você está com muito favoritismo você tem que lidar com a zica da torcida adversária né cara porque isso aí no Belga Madness é um fator fundamental não é olha esses sorteios velho tudo direcionado para 2001 foi duro cara foi duro foi duro mas passou e dá para dizer assim que ficou ali no no perigo mas passou com autoridade né uma autoridade que a dupla Harden e Curry consegue ostentar Lucas reta final do nosso podcast faltou alguma coisa aí para arrematar esse grande embate do embate acho que está tranquilo Guilherme agradecer o pessoal de 2001 que veio e até ouviu o podcast obrigado mesmo gente vocês foram demais fizeram aí uma campanha bela ficar entre os oito não é pouco ainda mais levando em conta que vocês são de 2001 cara então o Guilherme fala aqui o Guilherme é um dos caras que mais ama a NBA que eu conheço ele falou com desdém aqui do Gilberto Arenas não é culpa do Guilherme é culpa do que a idade vai chegando e as pessoas vão esquecer o que vocês fizeram o Gilberto Arenas ser tratado da maneira que foi pelo Guilherme era o que eu não esperava você desculpa ou lembrando guarda essa arma aí por favor também morre quem atira e mais de fato era a classe mais longínqua da competição das que tinham chance reais porque 2000 entrou só para a figuração mesmo e precisava do cara para completar o elenco e chamaram 2000 foi o jeito mas 2001 fez bonito foi longe foi eliminado por um favorito e volta ano que vem quem sabe outro tipo de competição vocês tem chance é isso se você ouviu até agora ainda não apoia o Café Belgrado cafébelgrado.com.br essa pessoa está errado quanto Guilherme de 0 a 10 cara eu não estou aqui para ficar julgando o erro dos outros que eu já tenho os meus Lucas mas se fosse eu se um aluno se um aluno vamos supor vamos supor que você tem um aluno você dá um curso de como utilizar seus nove reais e aí o seu aluno vai lá e marca sei lá gastar de frete para comprar um hambúrguer não estou falando nem do hambúrguer porque se for um Brasaburger até vale o pessoal do Rio fique atento Brasaburger Rio de Janeiro o melhor hambúrguer da cidade e é verdade não é meme não não estou brincando e agora o cara vai lá e vai no iFood iFood não iFood não patrocina a gente mas vai no aplicativo e vê lá frete nove reais para adquirir um sanduíche ou até sete que a pessoa ou até três seis e noventa os caras põem seis e noventa vamos dizer que é três que está barato esse frete mas o cara vai lá e usa três vezes durante o mês vai gastar nove reais ele quer saber vou marcar aqui essa opção gastar nove reais de entrega de sanduíche sendo que a opção seguinte lá era assinar o café belgrado que nota esse aluno merece Guilherme zero a dez Lucas essa pelo que você mostrou é uma questão objetiva é uma questão de múltipla escolha é isso? isso aí você tira zero ou dez é zero é zero é um erro grave é um erro crasso para usar uma palavra legal que os professores gostam é é uma de certa maneira os estudiosos aí de Roma fazem problematizações com relação ao erro que o crasso cometeu Lucas mas tudo bem a gente pode usar o erro crasso porque o crasso erra mesmo agora Lucas o o cara que está até aqui até agora quer dizer que ele gosta do café belgrado gosta do nosso podcast é quase uma hora de podcast ou do Bansky ou do Bansky está esperando aí de repente a gente falar mais uma vez do Bansky fica aí em convite para saber mais do Bansky quem sabe no elástico mental não pinta um Bansky ele mesmo seria bom seria demais se você é amigo do Bansky avisa para ele que os amigos do Chico Buarque até agora não avisaram nada Lucas que a gente queria falar com ele o círculo do Chico Guilherme não é tão grande como a gente imaginava e não é tão super super moderno né Lucas tem outras eu chamei o Uber de Uber Super Dumber sei lá enfim o cara gosta da gente se está até aqui imagina agora que a gente já está fazendo propaganda faz uns dois minutos cara se você gosta da gente esse é de fato apoiar a gente com nove ou vinte reais é a melhor opção a gente até fala acho que o Lucas falou isso no último podcast o vinte é o mais recomendável é o plano recomendado porque é o que cara você entra num você entra num Belgraverse que é muito louco que é maravilhoso de verdade é incrível Guilherme estou repensando viu essa aí do vinte ah é não é mais o o recomendado não é o recomendado mas eu estou repensando porque é o seguinte lá no no grupo do Telegram a amizade aconteceu de uma maneira muito grande as pessoas fazem parte da vida uma da outra agora e aí fazendo isso eles criaram um grupo paralelo que é o grupo do Lobinho e nesse grupo do Lobinho que é um jogo do Telegram dentro do Telegram tem esse jogo é tem algumas partidas durante o dia e aí me convidaram não né Paul entra lá no grupo do Lobinho eu fui ver o que que já estava acontecendo lá Guilherme e sabe o que mais acontece no grupo do Lobinho cara eu não tenho a menor ideia não sei nem que Lobinho é esse Nepocídia cara é impressionante a avidez do Apoiado do Café Belgrado é em matar o meu personagem então estou de repente é tipo um RPG é muito rápido é tipo dura 40 segundos o tempo que eu tenho de jogo porque é o tempo que roda a primeira noite e aí eu morro imediatamente o jogo ao todo deve durar uns 5 minutos e eu tenho que esperar sempre 5 minutos para poder participar lá nos 40 segundos então palavras médias aí um abraço para todo mundo do grupo oficial e palavras médias aí para os integrantes do grupo do Lobinho ok mas então cafébelgrado.com.br você pode apoiar pelo PicPay pelo cartão de crédito ou pelo boleto bancário pelo cartão e pelo boleto é no apoia-se cafébelgrado.com.br preenche lá é facinho e se for mais ousado Guilherme alguns ouvintes estrangeiros ou aliás brasileiros mas que moram fora pedindo para apoiar também via transferência alguma coisa se você não tiver um meio aí de usar o PicPay ou o Apoia-se manda DM para a gente que a gente dá um jeito aí Paypal a gente improvisa né ah é tudo para conseguir aí continuar tocando esse projeto e levando mais apoiadores aí para a nossa base para ter acesso ao conteúdo que a gente produz para dar de recompensa para quem ajuda a gente a tocar esse projeto cafébelgrado.com.br a maior série do momento que a gente acabou de lançar inclusive é a do Luca Donte The Last Dance The Next Dance The Next Dance a história de Luca Donte está fazendo propaganda do rival Guilherme nesse momento tem o Reinado que já está na segunda temporada vai voltar em breve o El Gringo também vai voltar em breve tem muito conteúdo lá além desses que eu já falei um episódio para cada classe da Belgrado Madness então cara tem muito conteúdo para lá se você ouviu até agora acho que você já está convencido que o seu destino é apoiar o Café Belgrado então vamos agilizar esse destino vamos nos encontrar com esse destino cafébelgrado.com.br 9 reais para ter acesso a todo o podcast que a gente já produziu 20 reais para vir fazer parte do nosso grupo do Telegram que na verdade é uma grande loireira destaque final Lucas não tem destaque final destaque final é mandar um grande abraço para todo mundo do grupo do Telegram e um abraço especial para quem escuta todos os três podcasts a casa e que provavelmente escutaria o quarto se a gente assim lançasse vocês são demais gente obrigado mesmo e um convite para quem não escuta para quem não dá chance aos outros vá lá Elástico Mental e Pingado porque é doideira em cima de doideira é isso estamos também no Youtube para você indicar para suas tias procura aí Organizações Café Belgrado a gente é muito focado em tia somos tiaocêntricos Guilherme talvez é porque as tias vão dominar o mundo ainda Lucas forte abraço até a próxima